Música 240 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para as obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba em Porto Alegre. Segundo o ministro dos transportes, portos e aviação civil, Maurício Quintela, essa é uma das prioridades do programa Avançar no Rio Grande do Sul, que inclui ainda a duplicação de rodovias e a conclusão do cais do porto na capital gaúcha. Veja como foi o anúncio. Hoje é um dia bastante importante para o ministério dos transportes, portos e aviação civil, para o governo federal e não tenho dúvida para o povo do Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu acho que é primeiro importante a gente fazer um breve histórico, rápido histórico dessa obra. Quando nós assumimos o governo, em maio de 2016, essa era uma de tantas obras paralisadas, ou praticamente paralisadas, por todo o Brasil. Então, logo o presidente Michel Temer assumiu o governo, a pedido e solicitação da bancada federal, e aqui eu queria fazer um registro muito importante, a bancada federal na Câmara e no Senado, em nome desses deputados que já falei aqui, o presidente Michel Temer imediatamente liberou 100 milhões de reais para a retomada da ponte do Guaíba. Em 2017, nesse ano, entre Lua e Restos a Pagar, foram liberados aproximadamente 140 milhões de reais. E é uma obra que demanda recurso, que não pode parar, e agora, com toda a sensibilidade, o presidente Michel Temer libera e anuncia hoje a liberação, por parte do governo federal, de mais 240 milhões de reais para essa obra, que é uma das obras prioritárias do governo federal e do programa Avançar. O saldo contratual dessa obra é de aproximadamente 350 milhões de reais. Com esses 240 milhões e mais 54 da Lua 2018, nós praticamente teremos todo o recurso garantido para a finalização da obra. Aquele restante que falta vai depender apenas da performance da empresa. E aqui eu quero saudar todos os membros desse consórcio, os trabalhadores que estavam apreensivos com a perspectiva da paralisação e de perder os seus empregos. São 450 trabalhadores hoje aqui na obra. E agora, com a liberação desse recurso, nós teremos a... Essa obra poderá chegar ao pico, pelo que nos foi informado aqui pelo consórcio, de 850 trabalhadores direto. Então, são empregos que serão gerados diretamente, fora outros milhares de empregos que serão gerados indiretamente, em decorrência dessa grande obra aqui no Rio Grande do Sul. Queria também aqui ressaltar que nós temos uma carteira de obras do Rio Grande do Sul contratada de quase 7 bilhões de reais em obras federais. Nós temos a primeira concessão que vai ser realizada pelo nosso governo, dentro do programa Crescer, da PPI, que é o RIS, as Rodovias de Integração Sul. O relatório final, o estudo final já está no Tribunal de Contas da União. A nossa expectativa é que agora, no mês de dezembro, o Tribunal solte o acordo e já seja possível publicar o edital e o leilão dentro do nosso cronograma estabelecido. Então, é uma obra que tem 8 bilhões de investimentos previstos e não tenho a menor dúvida que será fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. E dentro do programa Avançar, esse programa que o governo federal lançou agora, coordenado pelo ministro Moreira Franco, ministro Padilha, da Casa Civil, enfim, e todos os ministérios setoriais, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na área de infraestrutura e de transportes, 7 projetos qualificados como prioritários para recursos da UGU, que é a duplicação da BR-392, a duplicação da BR-116, do Rio Grande do Sul, a segunda ponta do Guaíba, essa obra que nós estamos visitando agora, a BR-386, duplicação Tabaí Estrela, Travessia de Santa Maria, BR-158, e a BR-290, duplicação Eldorado do Sul, ah, não, desculpe, essas. Temos a conclusão, que vamos inaugurar no dia 7 de dezembro, com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, do CAIS do Porto do Rio Grande, um novo CAIS, com sua modernização, um CAIS de 1.125 metros, que gera a perspectiva de um aumento de até 25% da movimentação do porto do Rio Grande, só por essa modernização do CAIS, e ainda o aeroporto de passo fundo. Também no dia 7, governador, senhores ministros, nós estaremos aqui assinando o termo de compromisso com o Estado, que vai possibilitar a licitação e o repasse dos recursos. Então, muito obrigado, estamos muito felizes com a garantia da continuidade dessa obra e a sua conclusão em 2018, e parabéns ao povo de Porto Alegre, dos municípios que serão beneficiados aqui do entorno, e de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Durante a cerimônia em Porto Alegre, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o programa Avançar é uma prova de que o governo restabeleceu a capacidade de investimento com organização e esforço fiscal. Acompanhe. A natureza do programa Avançar, ela tem uma ligação muito referenciada com a atitude de gestão, a atitude política que o governador Sartori vem imprimindo à sua administração. Aliás, não só ela, porque na própria campanha eleitoral, ele se disse impossibilitado, por questão de espírito público, de prometer aquilo que não podia cumprir. E como a situação fiscal era extremamente difícil, as promessas, elas não poderiam ser feitas, porque teria que serem realizadas ao longo do próprio exercício do governo, solucionando a questão fiscal. E nós, o presidente Temer, quando assume, ele assume num quadro fiscal muito ruim. Vocês sabem que nós enfrentamos a mais grave crise econômica da nossa história, pior do que a de 1929, que tinha sido até então a maior crise econômica da história. Esta desorganizou a economia, nos deixou mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, sobretudo jovens, mulheres e negros, nos colocou numa situação da mais absoluta impossibilidade do setor público federal poder exercer o seu papel de investidor, de cumpridor de programas de governo, e, além disso, nos deixa uma situação dos estados e municípios extremamente precários, sobretudo no que diz respeito à previdência social. Salários atrasados, pensões atrasadas, benefícios atrasados, fruto de uma irresponsabilidade fiscal que gerou todo este quadro. E o esforço que se faz aqui no Rio Grande é o mesmo esforço que está sendo feito pelo presidente Michel Temer no governo federal. E lá, felizmente, como aqui, nós estamos colocando o Brasil nos trilhos. Hoje, este ato se reveste, e é importante que vocês percebam a dimensão dele, se reveste da primeira manifestação do governo federal de dizer que restabeleceu a sua capacidade de investimento. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio que permite que o governo federal recomece a ter capacidade de investimento. O programa Avançar é isto. E é exatamente o nome dele, Agora é Avançar. E por que Agora é Avançar? Porque nós podemos agora dizer, e o objetivo foi vir ao Rio Grande para poder dizer isso, em uma obra deste poste que os senhores estão vendo, que nós vamos avançar. Porque a fase difícil, a recessão, a incapacidade, a desorganização fiscal, a desorganização orçamentária, a falta de recursos públicos para investimentos diretos é uma página que nós estamos com grande esforço conseguindo virar. Tê-la como uma coisa do passado. E, evidentemente, tudo isso se deve à obstinação, à coragem, à capacidade de trabalho, à determinação e à perseverança do presidente Michel Temer, que acreditou que a sua função era exatamente essa. E a recomendação que ele nos deu foi de que esses recursos, a presença, a retomada do investimento público, se desse exatamente num quadro como este que nós estamos vendo aqui. Porque nada agride mais ao cidadão que paga o seu imposto do que ver este um quadro de desperdício, de obras iniciadas, paralisadas, com empregos que foram gerados e, consequentemente, a esperança da manutenção dele quebrados, esperança quebrada, abandonada também, com um desperdício, porque nada mais onera o setor público do que a retomada de uma obra paralisada e o que se pede tem que se recompor quando ela fica paralisada. E, é claro, a questão social. Então, o presidente nos recomendou que o programa Avançar pegasse as obras que foram iniciadas e que estão paralisadas. Obras grandes, do tamanho desta, obras médias, como unidades de saúde, recomposição de estradas de BRs paralisadas, obras na área da educação, pequenas obras de saneamento, obras na área da energia, obras na área de óleo e gás, ou seja, são iniciativas que pegam o Brasil inteiro. Todos os estados brasileiros serão contemplados por isso. Então, eu creio que a importância de nós estarmos aqui, governador Sartori, é, em primeiro lugar, a afirmação de que o governo federal agora acredita que o caminho é avançar. Em segundo lugar, nós estamos aqui para dizer que é possível esse esforço que foi colocado na própria campanha eleitoral, eu reitero isso, porque é muito raro se conviver com homens públicos que têm a coragem de dizer que não prometem o que não pode cumprir e que têm o senso de responsabilidade fiscal para saber até onde o poder público pode ir e que não gostam de enganar as pessoas. Esse espírito é o espírito do governo do presidente Temer. E é exatamente com esse espírito que nós estamos aqui, faço questão de afirmar, para dizer que, para o governo federal, agora é avançar porque nós cumprimos o nosso dever de casa com responsabilidade e, sobretudo, com senso de patriotismo, porque nós também não vamos prometer o que não temos condições de cumprir. o que não temos condições de cumprir. E aí o que não é?